A CIDADE NO BRASIL Você sabe, eu vou te derrubar A CIDADE NO BRASIL 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 Grisos 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 Voltemos para A Uttdorf Né necessário que você vá para lá Que diabo é esse aqui? O Pacto da Pedra do Desafio Exércitos Renegados Minhas ameaças poderiam fazer um monte de pedras, não é você? O cara está me ameaçando ainda Só um minuto, os Carl e o Franz estão chegando O fantasma da geladeira está se comunicando comigo Você já conhece ele, né? O tirano Nessa cidade aqui não tem nada de recrutamento, eles estão colocando tudo para o global Põe um negócio de alimento aqui Oh, aquele tirano É o que eu quero Se a gente pegasse a muralha, ia ser uma porrada nele E eu posso mandar praticamente o tirano que ele cuida da muralha O barulho Será que eu arrisco? Ah, vambora O que a gente tem a perder? Só tudo Vamos jogar o forte tirando a muralha E deixar ele ganhar a batalha para a gente É, exatamente, uma semana para sofrer com a RNG Ele ficar puto e chamar o jogo de lixo por causa disso Tudo bem Tudo isso vai acontecer, estou junto de dentro já Vamos lá. Eu acho que esse notebook é da Mega Lenda, hein, velho? Eu acho que esse notebook é da Mega Lenda, só tô achando aqui. Só acredito que não vai aparecer pra eu jogar solasta. E se esse notebook não tiver microfone, tem algo errado também. E se esse notebook não tiver microfone, tem algo errado também. 5, notebook novo com microfone, é isso? Confirmado? Ah, mas a vida do brasileiro é parcelamento, velho. Tem jeito. O que a gente consegue comprar a visita aqui no Brasil? Daqui a pouco a gente tem que parcelar até a coquinha gelada já, velho. A coquinha tá chegando aqui, quase 10 reais já. Dependendo do lugar que você for. Vamos lá, vamos lá. Vou atacar nesse cantinho aqui. A meta é quebrar a muralha e entrar que nem um míssel, velho. Dá pra fazer um compilado. De quantas vezes eu falei nessa campanha de entrar que nem um míssel? Porque eu falei muitas vezes, tenho certeza. De quantas vezes eu falei nessa campanha de entrar que nem um míssel, velho. Vamos lá. Leroy... Jackens... God damn you, Leroy. Zigue-zague, 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 zigue-zague. Nossa, a hora que eu vi que a torre deles é um autômetro segurando a estrutura, legal. Abre a porta, mariquinha. Eu não abro, né. Como é que eu tô dando dano se eu nem bati? Ah tá. Vamos, todo mundo já descendo a muralha, né. E vamos quebrando a muralha. E vamos quebrando a muralha. E vamos quebrando a muralha. Esses garganteadores vêm vindo comigo aqui. Aqui, junto com todas as tropas de ferro, deixa eu tudo fazer isso no grupo 2, invadir junto com o general, né? Thundering Fall! Agora eu vou fazer uma vigarice muito vigarística, vamos ver. Eu vou colocar minha cavalaria da direita ali, vou quebrar a muralha daquele lado e a gente vai pegar o máximo de pontos que a gente conseguir com a cavalaria. Então, vamos quebrar aqui e vamos pra lá. Ok, vamos lá! Vamos lá. Vem a Terra Cota, você não é tão bom assim. Vem a Terra Cota, você não é tão bom assim. Vem a Terra Cota, você não é tão bom assim. Vamos tentar, vamos tentar. Vamo, 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 vamo. Dá aquele buff geral, debuff geral também. Muitos de vocês vão morrer, mas isso é um sacrifício que eu não posso fazer. Vamo, vamo, vamo. Vamo, vamo. Vamo, vamo. Bora, bora. Por que vocês estão com dificuldade para entrar aí? Agora foi. Vamo, vamo. 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 Opa! Borda da Cavalier! Atacão de Ogres! Acomenda-meu! Acação de Ogres! Ogres! Para eles! Vou tentar atirar esses meus garganteadores, tá precisando de ser o balão deles Bem vindo para esse ponto aqui de cais, que eles não estão defendendo aqui Temos buf, temos buf, temos buf, debuff Tome, tudo escura Foi neste momento que os catarianos, catarianos? Quem mora em Catar é o que? Catariano? Catariense? Ou aqueles nomes bizarros que não tem nada a ver com... Os catarianos, deve ser catarianos, os catarianos sabiam, quer ver o combate no meio Peguem-os todos! Peguem-os todos! Esperem-os! Cabe-os! 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 Só de pegar os pontos lá atrás já desestabiliza a sensação deles aqui Cabe-os! O povo de Catar é pode ser também É mais fácil Foi neste momento que o povo de Catar sabia, quer ver que eu escondei? Quem está atirando flechas em mim aqui, velho? Desceu do Dragão Celestial. Demora para pegar esse ponto aí, velho. Vem para cá pegar aqueles caras ali. Vem para mim! Vem para cá, velho! Vem para cá, velho! Vem para cá! Vem para cá! Vem para cá! Vem para cá! Beleza! Vamos voltar aqui para o meio para tentar defender ali. Vem para cá! Vem para cá, velho! Vem para cá! Vem para cá! Vem para cá, velho! Vem para cá! Quando sofrer? Vamos lá, garotos! Vem para cá, velho! Vem para cá, velho! O bizarro é que quem nasceu em Salvador é Soteropolitano. Nossa, sério? Soter... Como é que é Soteropolitano? É o que eu faço de lugares que você nasce que não tem nada a ver, velho? Eu! Me! 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 Me sinto uma marca de sorvete. É, tipo isso, velho. Qual sabor você tem aí? Ah, eu tenho aqui napolitano, eu sou até europolitano É tipo isso mesmo Joga essa cura nesse carganteador aqui, nossa ele tá com 7, ele derreteu Eu acho muito bizarro essa skill não destruir barricada, ela destruiu uma muralha inteira na barricada Destruiu, quem diria Tinha tentado usar uma vez e não tinha destruído Fui, tá piado Esse sorvete é fora o que ele destrói e relançam na mentra, é verdade Vai ficar solteiro, né Solteiro apolitano Tá lá Easy peasy lemon squeezy Pera aí Vou ocupar aqui a muralha Que bosta Só que a Tyga ganha a muralha na muralha deles Olá, garoto Meu sangue é louco Você não pode nem defender a parada pra você Pega um desses aqui Pega um desses aqui que acho que foi o que a gente perdeu, né Pega um desses aqui que acho que foi o que a gente perdeu, né Pega um desse aqui que acho que foi o que a gente perdeu, né Aqui pode pegar desse aqui Quem posso me botar aqui próximo? Você continua a vir pra cá, a gente vai ter que pegar aquela cidade de volta ali que o carro devastou E você continua a vir pra cá, a gente vai ter que pegar aquela cidade de volta ali que o carro devastou A gente alcança o Shang Yang já, hein Aqui A gente alcança o Shang Yang já, hein O Zalming está vindo aqui, tarado na nossa capital aqui atrás... capital não, na cidade que atrás. Então vamos esperar um pouquinho aqui. E vamos buscar ele, porque eu não quero que ele cancele o meu refritamento do Madaféu. Mas eu coloquei nomes regionais estranhos e apareceu comida, na vez de aparecer o que eu queria. Aí é foda. O que você quer usar o Madaféu? Paz? 10 mil pela paz, imagina todo o dinheiro que ela tem. Não. Não renunciarei. E agora eu quero fazer o meu refritamento do Madaféu. Porque eu acho que você não quer ouvir um Reina o meçh e inclusive se algo Fantástico. Antes de trevar... Um! O que é isso? O que é isso? Como é que é? Eu estou em segunda categoria de Warhammer. Também só eu jogo isso. Deve ter mais gente jogando Warhammer 2 que Warhammer 3. O Rattigash. Tá, já resolvo essa treta do portão aí. A primeira coisa é chutar o Calfangirando. Nossa, mas não recuperou nada meus exércitos. Tá, me ajuda a entender essa situação aqui, gente. Se eu colocar zero alimentos, a gente tem uma derrota acirrada. O que é uma derrota acirrada? Você perde, mas você lutou, né? Se eu colocar um alimento, não muda nada. Dois também não, três não, quatro não, cinco não. Se eu colocar cinco alimentos, é uma derrota esmagadora. Ou seja, a gente foi dizimado, não tem nem chance de brigar. Só que toda vez que você adiciona alimento, você ganha mais investida, mais velocidade, mais volume. Em teoria, você ganha status positivos, certo? Como é que quando eu ativo o máximo de status positivo, a resolução automática é pior? Deveria mudar para melhor, né? Mas tudo bem, vamos voltar. Deve ser um ataque rápido. Preciso muito parar para recuperar esses herdeiros. Isso é difícil. Muitos inimigos pode lidar sozinho. Deve ser um ataque rápido. Infelizmente a Guarneção tá machucada ainda. Ah, não tem modo de fazer isso ainda. Assim, tem um modo que fala lá que faz eles voltarem à antiga glória, mas eu testei. Sinceramente eu duvido muito dele. Não acho que é algo tão simples de ser resolvido, mas sei lá. Agora ele tá no Pegasus? Quase chegando na Guerra da Morte, hein. Posso testar esse modo na próxima campanha, ver se muda alguma coisa. Nem sei qual vai ser a próxima. Sai daí, gente! Segunda-feira, passagem! Debido! Fale! Passar! Eu sou uma palavra! É uma questão! Parabéns! Esse botão está morto! Escolha eles para o pão! Tô precisando colocar outro mod que muda a aparência dos vídeos, sei lá, eu não acho legal ele ver esse carrinho de vez. Principalmente lutando, fica muito estranho. Não consigo aceitar que ele use isso aí para se locomover, mas para lutar, tá velho. Música Firefist, meal time! Música O que é que o Gron, o Gron veio numa carruagem, uma carruagem, uma puxada por lobo, mas você vê ele lutando como se fosse ele normal lutando ele Lá o machado aqui, lá o machado ali, senão o Gron parece que ele tá morrendo aí, eu não sei, não me dá a impressão que ele tá lutando por vontade Pra esse cara ser respeitado igual ele é Não sei como é que as vezes é só o tamanho, mas porra, não sei Eu lhe perdoe, lhe perdoe Não tem porque eles não conseguem Stop them! E o tormento de tormento de tormento Tem um tempo que vão transcair O que é isso, policial? O que é isso? Retreats! É isso Vamos pegar de volta aqui Ela na minha extinta, duas notificações Ah, é convite, a galera mandando pedidos de amizade nem seguindo Graças a Deus, esse desconhecido Normalmente alguém aqui no canal me adiciona, a pessoa vem aqui na live, eu lá no Discord e falo, eu te adicionei na Steam Me aceita a live, do nada vem uma pessoa me adicionar e eu falo, não sei quem que é, eu não vou aceitar Me desculpe, mas... Vamos nós de novo, não é forte, você não tem um segundo de paz nesse mundo O cara que mais lutou nessa campanha é o tirano aqui, não sei qual Bora Ah, da onde os caras ta tirando tanta terracota, velho, parece que ta produzindo terracota em atacado Ah, da boss Aqui tem mais dois Pegue tudo Não é possível que ta tudo vindo do global da muralha, é muito terracota rápido, velho Segura você, jovens Fim Vem 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 Tá bom Us Eu vou deixar meus Gnobras aqui escondidinhos porque já apanharam bastante os bichinhos, velho. Esse mapa me lembra do mapa do santuário de Kenney, não sei porquê. Opa! Pandas estão me atacando! Arcanthus, os Trolls estão me atacando! Opa! Calma para mim! Arcanthus! Aperte! Me atacando! Aperte! Agostou, eu coloco! Aperte! Aperte! Opa! O ferronete é muito bom para limpar a linha de frente, é só botar de ladinho, é isso que ela diz. Não dá para curar ninguém porque está todo mundo no limite. Vamos deixar quieto. É bonitinho esse pano, achei que ia ficar mais estranho no jogo, mas ficou legal. Tem que fazer a vareja do pano vermelho agora. Faça o que eu digo, vamos lá! Os pandinhos aqui do mundo e tem uma animação para eles estarem correndo assim, igual eles estão correndo aqui. Eles iam começar a cair sozinhos, tropeçar, caindo aqui na lava. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Seus pais gostam de Karate Kid? Mãe, você gosta de Karate Kid? Mãe? Você gosta de Karate Kid? Você gosta de Karate Kid? Ela gosta. Ela gosta de Karate Kid? Não, queria perguntar se você gosta. Ela acha que a cobra caiu ou não. Ela acha que a cobra caiu ou não? É, ela já tinha os tiros já, mano. É, ela já tinha os tiros já. Ah, é junto com Celeste, esquece. Os tiros já sofrem! Tirando, segura o maluco ali, velho. Sai todo mundo aí, dá espaço para o tirano. Vai tirando todo mundo aí. Vamos lá. Por que caso torre já não desiste não é? Turpa de regra! Carril! Esses que travaram ai venham me ajudar aqui vai Agentes camponeses Ih rapaz Cara, a gente precisa conversar seriamente sobre a opção de um ogro arremessar outro ogro para derrubar balão Porque tá difícil, toda batalha tem um monte de balão Eu não consigo atacar nenhum Dois Deve dizer que os ogres não gostam de jogar com ping alto Tá gritando lag Uau, vocês quase conseguiram tirar a vida minha hein? Quase. Três sentinelas batendo. Três sentinelas batendo. Aqui nós vamos! Traga-me os sorrisos! Ficou! Seguem os maus! Descobre-me! Descobre-me! Persegue o General e beija só o nosso consagrado aqui hoje. Não, agora não volta. Sai fora. Pronto. Pronto. Muito bom. Mas tijolo não revida. Quer dizer, revida né? Porque esse bicho aqui é literalmente feito de tijolo. Em teoria, terracota é um tijolo. Então tijolo revida nesse caso. O filme do último de gargão branco está errado. Só terminar de perseguir esses caras aqui. Dez, oito, quatro que tá bom. Tá, vamo devorar aqui os sobreventos. Tá, vamo devorar aqui os sobreventos. Onde que vai? Hum... Hum... Pode colocar esse aqui que dá até corpo a corpo. Ninguém mais toucha ele! Ninguém mais toucha ele! Ninguém mais toucha ele! É um exército grande deles. É um exército grande deles. Aí dá pra gente atacar esse daqui. E a gente consegue destruir dois stack deles fazendo isso. Então, obviamente... Então, obviamente... Quero tudo! O seu alimento! Nós estamos conquistando! É como sempre, né? Você tá com um exército que tem balão e demora pra aparecer pós-batalha. Eu não sei o motivo. É o maior! As pedras são minhas. O maior sangue na terra! Oh, aquele cidadão! Me obedece! Você é minha! Eu vou comer qualquer desafiador! O cidadão! O cidadão! Compre aquele soro fisiológico. Vai na farmácia aí, velho. Pra desentupir o nariz. Pelo menos ajuda na hora de dormir. Pra não estar com gripe. Ah, eu já vi o treino desse... Se for o vídeo do Kianos Reeves treinando, eu já vi. É treino, né, velho? Atirar é um esporte como qualquer outro. Se treinar assim fica bom. Acostumar com o recuo da arma e tal. Ah, ele tem mesmo. Esse vídeo dele treinando tirou o alvo aí, você é louco, velho. Dá até pra você falar que o John Wick é real, na verdade. Ah, não. Ele realmente matou todo mundo, velho. Ele é tão dedicado que ele é. No hobby dele. Já mexi todo mundo, né? E... ok. Passamos. O Grizz eu mexi, né? Mexi. Vamos ver se o Kata vai morder a Bait. O que essa unidade aqui, velho? É, então. É realmente a história real de um cara que... Que foi atrás de alguém que matou o cachorro dele e realmente matou todo mundo responsável. Cara, eu falo pra vocês que eu não assisti nem o 1, nem o 2, nem o 3 até hoje. Eu sei que é bom. Pretendo assistir, mas eu ainda não peguei pra assistir. O filme é baseado no Doom... É, de fato. Porque no Doom o cara perde o coelhinho, né, velho. Prejudicar a reposição. Aí... Me ferra mesmo, hein. Bandeira de tripa Você está indo para dentro da boca? Até o primeiro e o terceiro é foda, porque você não assiste os dois? Mas não está naquela assinatura dentro da assinatura não? Da Prime? Não, não, não. humm... 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 Ok, Grizzles. Vamos para Oberzyk, uma das últimas cidades do Império. Isso não funcionará. É hora de fechar, garotos! É hora de fechar, garotos! É hora de fechar. Aqui... Humm... Autocorrupção vampírica está dando baixa. Nós restamos. Nós fechamos. Guidado por mim. Vou atirando... Eu vou comer esse todo mundo maluco. Find me flesh! Meu sangue é a lei. É hora de fechar. Acertei que eu não morro, certo? Humm... Ogre-tyrante! Se eu sair daqui, os exércitos do... Calo vai derrubar o Portão da Cobra, né? E é um dos únicos lugares bons que eu tenho para repor. É hora de fechar! Pega-se e come-se! Interferência... Excelente! Você tem decidido hastenar a sua demoração. Na verdade, eu nem ia clicar na diplomacia, Miao Yang. É que deu... Duplo-click, sabe? É, acontece. Tá, eu meio que estou subindo 9 por turno. Em algum momento eu consigo usar esses exércitos de novo. E agora, o que temos aqui? Os manda-ferro. O manda-ferro finalmente ficou pronto. Vamos ver essa belezinha em ação agora. Rumo a Shang-Yang. Vamos tentar... Ir todo mundo junto aqui, né? Vou dar esse negócio de alimento aqui. E... Do decreto onde? Ah, no portão. Ih, tem que colocar de decreto aqui, não dá para melhorar nem nada. Vai, sei lá, né? Põe isso daí. Nossa, vai ter um 4 com o John Wick, velho? Ah, sei lá, velho. O Keanu Reeves aí... Teve essa época que ele estava bombando pra caralho com esses filmes aí. Chamava ele pra fazer qualquer coisa. Apareceu até no filme do Bob Esponja lá. Mas, não sei se ele já cansou, porque o último Matrix lá foi uma tristeza, velho. Então, não sei, não sei. Então, não sei, não sei. Obrigado, hein? Obrigado. É, então. Tem isso também, né? Quando você vai assistir esse Matrix novo aí, não é o Neo, é o John Wick, cabeludo lá. Ou aquele cara do Cyberpunk lá também, o Johnny Silverhand lá. Hum, cor comercial interessante isso aqui, hein? Você não vai pagar muito nem tanto. Mas você é amigo do Bokka, inimigo do Império. Então, por enquanto, a gente pode ser amigo. Comenta o facção pra brigar antes de brigar com você. Instintos de Siladeiro. Após ganhar experiência acompanhando um caçador em suas viagens, o Gnobler Siladeiro é capaz de identificar a presa pelo cheiro. A chance de sucesso de buscar é mais 25%. Muito bom. A chance de espalhar peixe reduzida é interessante. A chance de espalhar peixe reduzida é interessante. E também tirar desgaste e 50% de corrupção do caos. Com isso, a gente está andando bastante aqui nessas terras. Ficou? Traga-me, me! Traga-me com o Império. A gente tem que pegar o Império ou o Winston? Olha aí, velho... Nunca vi isso acontecer com a Maka que está de Império. A gente tem que pegar 2 unidades e recupera, não tem problema. A gente tem que pegar o Império destruído. Sempre uma sensação boa, ler essa frase. Perdeu isso aqui também, né? Ah, lançou o RPG lá do Arthur. Que era bonitinho. Hum... Nanli. Onde é Nanli? Ali embaixo. Era pra gente alcançar essa cidade aqui e tirar da mão deles também. É menos dinheiro entregando caixa, né? Oxi, de onde você veio, amigo? Você... não tem poder sobre mim. Por que você tem um sino gigante, velho? Oxi, o cara do nada com um sino gigante, velho. Testem-me. E eu vou infectar você com doenças não falamáveis. Oh, meu! O cara tem um sino gigante, foda-se. Quem eu posso botar no próximo? Os únicos ficam comendo. Entendeu? Eu não vou manter ninguém que me desafie. Faça o que eu digo. Tyrant! Hum... Vamos pra cá, meus. Onde eles estão recrutando, velho? Vou pegar essa província de Nangau inteira aqui. Vitória pica! A gente perde o quê? O Grutouro... Eu acho que a gente não perde ninguém que se a gente lutar. Vamos lá, velho. Tyrant e o trigo! Fecheiros! Ogros! Ah, eu vou nesse cantinho aqui mesmo. Ah, eu não sou o boss. Você é um cavaleiro de Mulfang! Você vai destruir eles? Você vai ganhar porque eu disse isso. Entendeu? Porque, por exemplo, aquela que a gente pontou aqui junto dos Gnows lá do... Aqui no canal, né? Eu não achei que eles iam acabar ela tão rápido. A gente chegar lá... Não achei que eles iam acabar ela no level 5, a aventura. Eu achei que ia ser tipo um 3, no máximo 4. Tô lendo. Cheguemos. Tem que montar uns monstrem lá de ficha com... Com o Buzz Noir. Montar uns ogres lá, umas criaturas do caos. Que as próximas ilhas lá eu posso pegar mais pesada. Mas também não sei se eu vou conseguir puxar todo mundo pra jogar de novo. Ou talvez eu tenha que começar uma nova... Não sei lá. uten-se! Que o Alendor! Onde está? Sobre-se de baixo! Oh, Deus! Este lado! Tudo bem! Veja por mim! Eu não tenho trabalho! Todos os meus inimigos! Tander em volta! O que é isso que não tem mais? Me! 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 Cavalry! Bring us meat! Find a meal! Hungry! Yeah! Yeah! Good plan! Moonfang Cavalry! I let you cover! I let you cover! Just a questão dos catanianos deixaram passar aqui. Porque tem pouco Ogro querendo entrar ali. Você vai aceitar esse nome? Não! 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 Você vai aceitar essa almoção! Não! 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 Força isso! O que você vai fazer quando terminar essa campanha? O maior do que você vai fazer quando terminar essa campanha? Eu vou agradecer por ter terminado Porque eu estou a 57 milhões de anos brigando com o Katai O Katai está refazendo a muralha Eu tô aqui Entramos Eu não pretendo voltar para o Hammer 2 não Porque eu já acostumei com essas batalhas novas de Serpa, eu não consegui voltar para o que era Eu sei que tem mais conteúdo, mas a batalha de Serpa que é a conteúdo principal do jogo Não dá para voltar do jeito que era mesmo Jogo uma cura aqui Porn só quando tiver sangue no jogo Por razões óbvias, já falei Oolfang Cavaliers! Killing time! They're dead! Já teve que slave no prólogo, mas é porque no prólogo não dá para você escolher a faixa que você precisa jogar mesmo Fora que o prólogo deu o que? 3 episódios eu acho Superb! 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 A CIDADE NO BRASIL Você está esperando o armazenamento de um inimigo! Rolando o destrói! Veja-me ir! Oh, sim! Eu tenho! Eu vou te matar! Ufang Cavalry! Find a new spot! Where's me master? Where's me master? Ufang Cavalry! Iron Guts! Mealtor! Ah, a facção do Zlanesh não precisa receber buff nenhum. Qualquer coisa que vai aparecer é dos Guerreiros do Caos dela. E levar em conta também que os demonhão deles lá, os Gordians de Segredos, eles tem que ter armadura alta. Não é porque as unidades básicas do Zlanesh não tem armadura que o demonhão não tem que ter. É como se a pele dele fosse uma moeba, ela não aguenta nada de Flash. Dois arqueiros atirando nele e o cara morre. Eu sou o boss! Eu sou! 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 O maior doce do time! Eu decidi... Eu tenho um... O maior doce do time! O maior doce do time! O maior doce do time! A Maia Caia do Caos é duas entidades, né velho? Tô falando realmente de uma linha de frente que tem lá 60, 90 para segurar um exército, o Maia Caia do Caos não segura Exatamente, tem um Goblin e segura mais Pode desistir Cataia, sério Muitos chamados! Em algum momento a gente recebe os guerreiros do Caos do Zanesha, aí esse problema vai ser resolvido Fique-se em casa, garoto Oga-tyrante Beleza Estão tirando a cidade da Miao Ying aí para ela parar de trazer terra-cota infinito, né? Aparentemente o limite de HMM é 300, né? Esse exército não está consumindo carne porque ele está no círculo de influência de um acampamento Não, os guerreiros do Caos usam armadura, isso aí é a marca deles Eles são os guerreiros do Caos mais rápido, mas eles usam armadura HMM Quem é que eu posso cercar a XangYang? Fique você To47 Segura as pontas aí que ele trazia o resto Tiren da Trima Oga-tyrante O que é que os Rios vão fazer? O que é que os rios são atributos? É que o Mule retorna... Esse é o ultimo ponto né, ingredientes tradicionais que eu falei que ia colocar Aqui, voz da montanha Bufa, cavalaria que você também tem Fiquei emboscado Fiquei emboscado aqui também 90% de chance de emboscada, é graças a tecnologia Então espero que eles mordam a bait Targ é qual? Ah, é um dos bichinhos aqui Põe esse aqui para melhorar as cavalarias e manter a posição Maiores nomes Treme terra A habilidade de explosão Esse ogre é conhecido por bater a clava no chão fazendo tremer e se estiraçar Levando o inimigo para o abismo Eu acho que se eu fosse uma unidade de distância para a Korn eu até comentei isso aqui já Eu faria tipo aqueles caçadores e salteadores de machado de arremesso de Norsk né Então seria uma infantaria de duas mãos mesmo, igual a que eles já tem Onde assim que eles estão se aproximando do combate eles arremessam o machado Igual os calangos lá, açoitadores dos homens lagartas Que atira explosivos bem de perto também, antes de atacar Que é uma coisa que faria sentido, agora arco e flecha não é uma coisa de Korn realmente Mas machado de arremesso eu aceitaria tranquilamente Se eu achar uma unidade de mod, provavelmente coloco Eu amo Ok Embora o canhão dos infernos é mais unidade de anão do caos do que de corne, tem até aquelas artilharia de corne lá, mas falar que eu não acho grandes coisas não Aqueles canhãozinhos de corne lá Acho que o que me incomoda mais de corne na verdade é porque é uma facção de demônios, normal do Warhammer aqui, só que as unidades deles são muito mecanizadas, eu acho estranho, sei lá, não gosto Os Juggernaut lá mesmo, eles são um bicho que parece uma moto de quatro patas, os canhão deles parece uma moto também, sei lá Será que ele conseguiu não cair em emboscada? Bom, esse não teve tanta sorte assim Foi neste momento que ele sabia que havia cometido um erro, nossa essa batalha aqui gente, sério, a gente tem que lutar nessa batalha Vamo lá vai Parece que vai ser bonito porque né, esse exército aqui eu fiz ele com esse propósito Emboscar Os que são antigrandes A gente vai usar lá atrás contra os terracotas né O problema é esse terreno aqui torto Ok Ok Vocês vão ficar aqui atrás, crinhoneiros Vem aqui vocês Vem aqui vocês Aqui 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 é... não é cavalaria, é rinoceria É só rinoceronte É só rinoceronte Vem aqui, é ótimo Vocês aqui Aqui E é isso, provavelmente eles vão estar correndo né A nossa ideia aqui é não deixar. Vem pra cá, vem... Aqui. Vocês antigrandes vão pegar os sentinelas, vocês vêm pra cá. E bala aqui, velho. Sim, é um rinoceronte aqui, ó. É um rinoceronte. Alguns são binocerontes. Eles têm dois chifres. Calma, 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 calma. Quero apreciar este momento. O exército finalmente fazendo o que veio fazer. Corre, galera. E... libera o caos. Olha lá, ó. Acho que alguém está dando fogo amigo do outro aí, velho. Agora vocês estão tomando tiro, nem sei de quem. Deixa eu fugir, não. Prasar! Winshopper! Thunder in full! Biggest in the trine! Big Belton! Biggest in the trine! No more cores! Quero ver o que é que é que é que é isso. Um, é melhor cumprimento! Escutá-lo aqui! Alegre do ato! Escutá-lo aqui! Que é diferente. É o primeiro! Corre, por favor. Super! Escuta-lo! Descobre! Meus inimigos! Descobre! Descobre isso! Descobre! 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 Pega o mar! Boa morte! A polícia que nunca começará isso. Quem morre? Estou morto! Vocês estão mortos! Leeu! E aí Caiu outra porta Traga-nos, amigo! Vai dar pena, hein? Tem um autômato ali. E ele voou. 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 Escolta-os, rapazes. Corra, Zalming. Abandonaram o outro ali mesmo. Nem tentou fugir em marcha. Ah, pra que, velho? Misturar os sabores, velho? Molho branco já é bom. Molho vermelho também já é bom. Precisa misturar os dois. Molho laranja pra mim é de Turgonoff que você faz. Molho vermelho com creme de leite. Declara guerra, Winstrand. Ok, velho. Eu já tava indo pra cima de você mesmo. Assim, o genérico do Império tava com um grifo ali já. O Karl Franz não tava ainda. Não a pena. Ok. Vamos ficar disponíveis. Deixou ver as opções aqui só. Deixa eu ver suas opções aqui só. Devastar o pilar em Middenheim. Ah, eu aceito esses daqui. A gente vai parar em algum momento. Transcrição e Legendas Pedro Negri